Vem, Azul. Está na hora de dormir. Boa noite, mecânicos. Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não. Você quebrou a roda. Eu posso trocar, mas será em silêncio. Ufa! Essa foi por pouco. Não, 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 não! Não! Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu vou descansar um pouquinho. Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho, quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula! Azul, é hora de ser o herói. Está pronto? Três, dois, um... Vai! Tudo bem, pegaremos vocês. Ufa! Você salvou o dia azul? Um viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, verde. Vamos colocar essas coisas na Chile. Opa! Com licença. Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família caminhão. A caminhão mamãe, a mamãe recicladora e a caminhão bebê. Ah, essa não! Hum, coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! É a família caminhão. Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! Oh! Acho que temos clientes! É a família caminhão! A caminhão mamãe, a mamãe recicladora e a caminhão bebê! E não parece estar muito feliz! Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro! Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro! Oh, tudo bem! Iremos achá-lo! Vamos lá, mecânicos! Vamos lá, mecânicos! Vamos lá, mecânicos! Eca! Não, verde! Isso não é um dente! Cuidado, amarelo! Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela! Espere um pouco! Ainda falta um lugar! O espanador do azul! Aham! Aqui está o seu dente! Agora, coloque-o embaixo do travesseiro! Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko! Tchau! 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 Ah! Como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Tchau! 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 Com os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Rápido! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado! Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, Caminhão Bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau! Tchau! Essa é a Fiona! Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada! Fique tranquila, Fiona! Resolverei isso agora mesmo! Vou pegar minha chave inglesa! Fique tranquila! Fique tranquila! O que? Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gekko. As pistas estão amacentas, por isso já abrimos o lava-rápido. Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada. Olá, caminhão bebê. Deixe-me adivinhar por que está aqui. Você veio ao lugar certo. Ativar lava-rápido do Gekko. Hum, há algo errado. Você ainda está suja. É claro! Acabamos esquecendo do sabão. Você nunca ficaria limpa sem sabão. Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada. Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma. Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali. Viva! O lava rápido funcionou! E a caminhão bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! Feliz dia das bruxas! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos! Sou só eu, o Gecko! Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez, espero que não seja nenhum fantasma assustador! Não sei o que era, mas já foi embora! Ah não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... assombrada! Azul! Espere um pouco! Azul, vá pra frente! O barulho só acontece quando você se move! Não fique assustado! Tremendo ou aflito? É só a roda do azul que está com o rangido! Esse óleo a deixará lubrificada! E então diremos adeus fantasma! Ufa! O susto passou! Agora podemos pedir os doces! Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem. Entre! Darei uma olhada em você. Essa não! O Bob está muito mal! Vou tentar descobrir o que há de errado. Hum! Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! não! Não! Não era isso! Ah! 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 Hum! Espere um pouco! Ahá! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul! Muito bem, verde! Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz! Por hoje é só! Nos vemos em trefe na garagem do Gecko! Tchau! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje o dia está ensolarado Por isso estou observando os pássaros Veja só! São os gêmeos Barry e Carrie Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo Usem o chili e o guincho Fique tranquilo, Barry Eles já vão tirar você daí Azul Permita-me checar o seu estado Hum, que estranho! Seu motor não está ligando Seu motor não está ligando Ah, a Carrie veio animar o Barry Tão carinhosa Eu sabia que havia algo suspeito Esse peixe estava preso no seu escapamento Por isso seu motor não ligou É muito bom receber a visita de amigos Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos Agora sim, o peixe está seguro Seus amigos já estavam preocupados Bom, deu tudo certo no final Nos vemos em breve Tchau! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos Já estamos dando os toques finais Obrigado, amarelo Pegue a chave de fenda, por favor Cuidado, mecânicos Essa manqueira está cheia de ar gelado É assim que a Vicky congela os sorvetes Amarelo! Não toque nesse botão! Ah! 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 Brrr! Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Oh! Olá, pessoal! Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal! Oh! É o Bob e o ônibus! Ele atolou! Um chocolate quente vai ajudar! Não se preocupe, Bob! Nós vamos tirar você daí! Essa não! Pode nos soltar, Azul? Tentaremos outra coisa! Ah, não! Agora foi a Tilly que atolou! Hmm... Poxa vida, Azul! Acho que estamos encrencados! Não fique triste! Alguém virá nos ajudar! Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer! Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve! Tive uma ideia! Deu certo! Já vou, Bob! Não foi nada, Bob! E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham! Perfeito! Feliz Natal, pessoal! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Eu vou escolher... O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Uh! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal, aqui na garagem do Gecko! Oi, galera! Sou eu, Gecko! Estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar! Deve estar aqui em algum lugar! Não consegui encontrar sua chupeta em algum lugar! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Atila e o Guincho! Tchau! Tchau! Vamos lá, Atila e o Guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Hã? Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! Depressa! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Um desmoronamento! Ah! Ah! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Hum... Precisamos de alguma coisa maior! Hum... Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? Hum... Hum... Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Uau! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Uhul! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona! Tiana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som in-on-in-on bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um in-on-in-on! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto in-on-in-on! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Ah! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Ah! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Ah! 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 Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Não me sinto bem! Ah, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Já... Ah! I get it out! Ah! E nem me... Tchau! Tchau! Ah! Tchau! 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 Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Vamos, mecânicos. Hoje a Fiona virá aqui. Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gecko. Ah, lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido. E por isso somos tão requisitados. Até mais, Goki. Ah, meu nome é Gecko. Entre, Floela. Não vai demorar. Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom, apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity. Foi rápido mesmo. Essa não. Ela não está bem. Ei, Trifiona. Darei uma olhada. Ah, achei o problema. O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não. Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos, peguem o combustível extra. Essa não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco. O concreto está quase seco. Vai, Max. Vai! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima. Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Ah! Oh! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul, rápido! Pressione o botão! Ah! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete. Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul Azul, rápido, pressione o botão Ufa, bom trabalho, Azul Eu continuo sem o meu sorvete Eu odeio foguetes Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau Olá, pessoal O dia está agitado A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus Mas cadê o Max? Uhul Ah, olá, Max Ao trabalho, mecânicos Amarelo Oh, o amarelo bateu a cabeça Vocês terão que trocar sozinhos Santa chave de fenda Vem comigo, amarelo As rodas foram trocadas Tudo bem Todo mundo erra Só precisamos trocá-las de novo Fique tranquilo, Max Já estamos resolvendo Uhul Uhul Peca Caminhão bebê Sei que está se divertindo Mas elas são do Max O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau 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 Tchau